Eu sou mãe que vencendo Me lavou com graça e glória Tirou meu cativeiro Me deu novas vestes de louvor pra cantar Não sou mais quem vencedor Sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo Meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me encontrou Me lavou com graça e glória Tirou meu cativeiro Me deu novas vestes de louvor pra cantar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou mais que vencedor, sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo, meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me encontrou, me lavou com graça e glória Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor pra cantar Eu sou mais que vencedor, sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo, meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me encontrou, me lavou com graça e glória Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor pra cantar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Tchau, tchau, tchau